A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Mas ficou precisíssima vocês já sabem como é que a mãe é a mãe uma coisa assim escreve, escreve vai até Santarém eu ainda vou em Lisboa e ela já vai em Santarém, está quase a chegar a Viana do Castelo e escreveu eu senti que ela ficou com imenso orgulho Mas você também ganhou esse gosto e essa forma de escrever e de escrever a poesia e os seus livros também pela mãe uma pessoa que ouve como a Sandra disse, a história dos maias, contada num dia normal numa praia e teve 19 no 10 e teve 19 no 10 no dia a seguir Quem me deram a conhecer a sua mãe Mas todos os alunos da minha da minha mãe, a maior parte mas isto não é por ser a mãe isto é mesmo verdade eu quando era miúda, quando era mais nova e estava na escola dela sentia-me um pouco envergonhada é normal porque ouvia, às vezes tinha aulas por baixo da mãe portanto a mãe no mesmo pavilhão mas na sala em cima e na sala em baixo eu e a mãe falava com aquele entusiasmo de quem? Maias e tal e Fernando Pessoa e a belas sangue A gente se sentia-se quase transportados parecia que estávamos mesmo a viver aqui Ah, mas eu sentia-me ver nada porque eu era uma miúda eu achava, ai que vergonha os meus colegas todos estão a ouvir que é a minha mãe isto e diziam, a Sandra e a tua mãe eu ia bem e quando ela dava francês e depois cantava aquelas músicas do Jô da Assam Ai, olha eu apanhava-me muitas vergonhas mas depois aquilo passou porque é fácil a adolescência é fácil que a minha filha está a passar agora tudo passa e tenho um orgulho imenso portanto quando comecei a ganhar eu já tinha orgulho muito grande da minha mãe que foi muito valente aquilo que eu não consegui fazer porque eu, nós, nossa geração acabámos por ter o caminho um pouco já como liberto e preparado é lá, caminha lá eu dou-te a faculdade vai lá fazendo os teus cursos uma pós-graduação que te apeteça fazer o mestrado a mãe ajuda o pai ajuda eles não eles casaram-se muito cedo vieram do Algarve vieram cá para cima para Lisboa e eu lembro já ter nascido era miúda pai com uns 6 ou 7 anos a minha mãe a meia da noite ia para a sala estudar latim latim aquilo é horrível caramba a minha mãe sempre foi uma paluna portuguesa e de 19 e de 18 uma média brutal a latim não passava dos 11 e 12 portanto quando ela passou foi uma grande festa e eu sentava-lhe ali sossegadinha com ela com uma luz muito teno e ela a lera e eu sentadinha a ouvi-la falar latim portanto aquilo foi depois um gosto e foi-lhe acompanhar até quando eu lhe ouvia ler Fernando Pessoa pela Bela Espanca epa Sofílio Mel Breiner como sei parecia que ganhava outra vida não é? fascínio fascinante mesmo e foi ao fim dela e então o que é que eu fazia? deixei os livros dos 5 dos 7 da Aventura tudo aquilo toda aquela panóplia de livros de juventude e liguei-me e virei-me para a poesia portanto para os heterónimos de Fernando Pessoa para o heterónimo da mulher de Fernando Pessoa que eu acho fascinante para a Bela Espanca portanto para estes meus ídolos para o Eugênio de Andrade pela mãe mas eu pegava nos livros e ia ler sem ela estar portanto nem o pai nem a mãe se apercebiam nisto portanto eu estava a estudar mas depois quando interrompia lia mas isto espera não penses que eu sou assim quadrada porque eu ouro nada disso não sou não sou era muito boa aluna mas também tinha daquelas coisas de era delegada de turma e quando eu não estudava obrigava a malta toda a virar o teste e virávamos todos e eu dizia à professora não há teste hoje desculpa mas não há teste hoje porque nós não estudámos portanto eu depois dizia no plural em nome da turma é que não tinha estudado e como não queria ter má nota queria ter muito boa notas vamos lá todos virar o teste depois havia sempre os copinhos de leite que não viravam e faziam o teste e eu era chamada à direção e lá havia a minha mãe ai sana filha se o teu pai sabe oh mãe mas eu não tinha estudado pronto chamava uma atenção mas eu era rebelde não era aquela aquele copinho de leite e assim não aliás a matemática até me aconteceu outra situação não sei estou a falar demais não estou não estou olha a matemática ele disse uma outra houve muita distraída a matemática muito mesmo muito 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 distraída a matemática horrível uma vergonha meu pai não pode saber diz mas é mesmo verdade muita distraída muita distraída não eu apanhava eras coisas percebes agora fazer os exercícios epá apanha-me a falar com com as miúdas lá atrás e ficava sempre lá atrás primeiro teste apanha-me a pior professora da escola não olha não me recordo nem quero dizer mal pior professora da escola ela não me gramava muito não e eu ficava lá atrás eu estava sempre a conversar chamava-me sempre a atenção Sandra calma-te Sandra Sandra e ele falou primeiro teste vindo e eu fiquei com apartá e outra colega minha que era a copinho de leite que eu não vou dizer o nome porque parece mal que a Alina fala comigo não fez tudo e então teve a parte B copinho de leite copinho de leite teve vindo também era a parte B ou era a parte A ou era uma parte A ou a parte B e a professora diz agora as meninas a Rita e a Sandra dirigem-se por favor ao quadro e façam correção que era habitual fazer-se a correção e eu toda contente levo o teste e a Alina diz-me assim Sandra não deixe o teste em cima da sua mesa e vai ter que o fazer todo e eu filha da mãe perdoa-me a expressão filha da mãe na verdade já não me grama mesmo e fiz o teste todo e tudo certo tudo certo portanto isto para te dizer estudava de facto estudava muito mas adorava ir para a rua que é coisa que a minha filha agora desta geração não tem eu ia para a rua até às onze até do verão onze meio-dia nós batíamos às portas e punhamos e por favor deixe-nos ficar mais um bocadinho portanto eu gostava ficávamos todos na rua todos a janela de pijama e nós todos na rua a brincarmos à bola a brincarmos todos nas noites de verão e não me lembro de uma vizinha amiga a mãe de uma colega minha mandava-nos o lanche no ai ajuda-me nos sacos com o cordel para baixo para nós comermos porque ninguém queria ir a casa comer portanto é uma geração completamente diferente mas o que é certo é que com esse início que teve com a sua mãe essa paixão entrou e mesmo com o passar dos anos nunca desapareceu nunca desmaneceu não Zé não e foi então quando com essa história que foi super engraçada criou o livro que tem aí do seu lado na verdade que foi lançado em 2020 em outubro de 2020 este livro tem uma história bastante peculiar que é Memórias do Tempo Enfermo Infinito Diário Epidémico faltava o Diário Epidémico o Diário Epidémico exatamente e então foi como vos contei eu peguei na compilação dos poemas mandei para o pode levantar o livro só para quem está lá a casa deixa-me só pôr já os óculos antes que eu me esqueça aqui está maravilha uma capa muito bonita ah e a capa também vou falar da capa a capa é de uma grande amiga minha que é artista plástica que é a Marcia Dias angolana ela tem feito um trabalho fantástico e eu tenho um gostinho uma particularidade um fascínio pela mulher africana acho que é uma mulher poderosíssima ela é uma amiga já de alguns anos e tem a nossa idade somos jovens e é uma mulher bastante talentosa ela pinta de supermaneira para aquelas cores quentes de savana áfrica e eu pedi-lhe até vi um e ela tinha também na altura da pandemia quando eu estava a escrever ela pintou um livro que é um livro ai que estupidez uma tela que suponho que tenha ido ou era para ir para o Louvre agora não quero dizer mal porque ela já publicou várias telas dela no Louvre e recebeu um prémio prémio por essa por essa tela portanto era mesmo a pandemia a cara de uma de uma mulher no olho ao mundo e o choro e o choro era o vírus portanto o vírus do covid e eu pedi-lhe ai eu estou fenelha nós somos muito amigas ela faz antes da quinta-feira e ela disse eu pedi-lhe oh Márcia queria tanto tanto que a capa do meu livro fosse essa tela que tu acabaste de pintar que é maravilhosa e ela disse oh Sandrinha eu tenho uma grande amizade por ti somos muito amigas mas eu não posso esta tela ela é muito 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 especial eu não a vou vender eu para te dar para te dar quer dizer para te permitir que tu a usasses na capa do teu livro tu terias que a comprar para te passar a ser tua direito teu e eu não me quero desfazer dela e tanto isso mas escolhe uma outra não então prefiro que faças tu a capa portanto no que vês em mim o que é que tu vês em mim o que é que desperta o que é que tu vês e pinta então ela pinta uma menina num baloiço ela diz que me vê como uma menina num baloiço o azul do céu porque eu adoro o mar cá está lá fui para a costa da Caparica a prender o maias adoro o mar adoro o meu algarve ainda tenho outra história curiosa para vos contar e cá está estas cores laranja quentes da savana da África porque ela sabe que eu também gosto muito de África e nunca lá estive os meus pais já estiveram em Luanda mas gostavam muito de lá ir e gosto muito da minha africana gosto do odor e gosto de ouvir dizer que é um odor diferente deste odor aqui de Lisboa do algarve porque eu adoro o algarve os meus pais são algarvios toda aquela envolvência é simbolante pronto é fascinante é é mágica e tenho esta capa do livro mas temos os miminhos temos um miminho para os nossos telespectadores temos um miminho a Sandra vai nos dar um miminho vou sim senhora vou vou é sobre a mulher africana é sobre a mulher africana é sobre a mulher africana ok e este poema olha até foi escrito na altura foi no dia 19 de maio de 2020 como te disse portanto fui escrevendo ao longo dos dias e isto olha o primeiro que eu escrevi foi deixa-me dizer foi no dia 17 de março portanto a pandemia disputou dia 13 portanto viemos todos para casa no dia 13 e o último foi em agosto deixa-me dizer desculpem foi no dia 2 de agosto mas tem continuado bom e agora esta mulher africana foi muito engraçado porque há um blog da uki look blog de onde faz parte também a Márcia a Márcia publica muito da arte dela e é um grupo de 3 amigas fantásticas também pessoas também para a nossa idade jovens cheias de garra cheias de vontade e tem um blog fantástico mesmo pá convido todos os ouvintes a visitarem um blog muito 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 giro dão voz a quem não tem voz cá está portanto enaltecem a nossa cultura portuguesa os escritores os autores que estão que são anónimos os pintores é fascinante e eles quiseram publicar uma entrevista à Márcia sobre o dia internacional de África e a Márcia como era minha amiga perguntou-me se eu não queria escrever qualquer coisa sobre a África e eu tive que lhe dizer ao Márcia por favor manda-me uma tela tua uma fotografia tira uma fotografia telemóvel uma tela tua com uma mulher africana e ela mandou-me e eu escrevi e agora vou ler mulher africana mulher africana mulher poderosa de garra infinita glamorosa e segura de si num enlace perfeito trios inóspitos e vazios de uma clareza que só os seus olhos alheios conseguem ver mulher africana esculpida a rigor num pincel colorido a tua cor quente salpica a avenida tribulada por onde vagueias os olhares envergonhados resgatam o brilho da tua fortaleza mulher fugaz desigual na igualdade alheia de uma verticalidade vincada dançante no dia negrejante mulher caliginosa peça extraída da película cinematográfica sedenta sedenta do fulgor da liberdade esboço da matriz plantada na tua savana mulher guerreira dodor penetrante vencedora de história vivida de um passado presente simplesmente mulher não uma mulher qualquer uma mulher africana e então este poema saiu neste blog no Dia Internacional da África do 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 do